Nosso amigo José Sebastião, repórter da Rádio Fã do Vêmio José Sebastião, expectativa para o Carnaval Vitória do Rio de Janeiro Olha, Pilar, a expectativa para mim é que seja um dos melhores carnavais de todos os tempos O ano propicia isso e a gente espera pela quantidade de pessoas que a gente encontra no dia a dia Nas ruas, nas praças, que vão brincar com o Carnaval de Vitória Novamente esse ano aqui, creio que seja um dos melhores porque é a TTCS Espero que a gente vá dar boas notícias e você depois fazer esse resumo de que for um dos melhores Falou José Sebastião